TV Moca apresenta Jornal da Moca News Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento Grupo Cinete desde 1968, drogaria e manipulação, unidade na Moca, Presser, Belém e Vila Matilde E Cirúrgica Cinete e Podologia, com mais de 10 lojas Acesse o site www.cineticirurgica.com.br para a loja mais próxima de você Grupo Cinete Colégio São Judas Tadeu, Ensino Infantil Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio Aqua Academia, Santos Salone Magazine La Vecchia Senhora, Empório Italiano Espaço Gourmet com a maior carta de vinhos da região Magazine La Vecchia Senhora, seu cantinho da Itália na Moca Garagem 55 Moca, o maior espaço de entretenimento temático para toda a família Gastronomia, diversão e exposições em um só lugar Garagem 55 Porto Del Mar Restaurante, frutos do mar, peixes, carnes e aves Ampla carta de vinhos Porto Del Mar, seu restaurante para compartilhar momentos especiais Na Ótica América, você encontra armações, lentes e óculos de sol de diversas marcas nacionais e importadas Para todas as idades, com atendimento especializado, qualidade, rapidez e o preço que você precisa Tudo isso com uma experiência de 80 anos e um laboratório próprio com equipamentos de última geração Ótica América 80 anos, nada supera a experiência Olá, bem-vindos ao Jornal da Moca News As caravanas de Natal buscam celebrar a magia natalina e relembrar o espírito de união em família e amigos Por meio da utilização de caminhões e veículos especiais Durante a execução da ação, os veículos percorrem as ruas e avenidas Levando a magia de Natal e aqui na Moca não podia ser diferente Levando-se A mistura da dominação Os veículos de naturais As caravanas de natal e aqui na Moca não pede a um desconhecido E aqui na Moca não pode sermos Os veículos de natal e na Moca não podem ser a uma voz Amém. 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 Essa é a magia natalina, um Feliz Natal a todos e um ótimo ano de 2024. Tchau! Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento.